É só macho ligando, é só macho ligando Ela sai com as amigas pra se divertir Ebola, quebra, a rocha por aí Beija muito na boca e troca telefone Depois de dois minutos não lembra nem o seu nome Te deixa apaixonado e não tá nem aí Coitadinho do próximo que ficará afim E o pai dela tá bravo e diz que não aguenta Porque ela sai, sai o melhor que a encomenda E o pai dela tá bravo e diz que não aguenta Porque ela sai, sai o melhor que a encomenda E o pai dela tá bravo e diz que não aguenta Porque ela sai, sai o melhor que a encomenda Vinte e quatro horas, telefone tocando É só macho ligando, é só macho ligando Ela sai com as amigas pra se divertir Rebola, requebra, rocha por aí Beija muito na boca e troca telefone Depois de dois minutos não lembra nem o seu nome Te deixa apaixonado e não tá nem aí Coitadinho do próximo que ficará cedo Mas sempre quando chega a noite eu penso em você Arrumei novas paqueras, não adiantou Vi que tudo dá errado, volta por favor Se eu te magoei, eu te peço perdão Te peço só mais uma chance pro meu coração Vai valer a pena, você vai notar Vai ver que foi tempo perdido Corre, vem me amar Tá grudado, tá escrito, feito tatuagem É paixão pra vida inteira, é amor de verdade Tô sozinho, perco sono, rolo pela cama Volta logo, não aguento, vem pra quem te ama Eu já tentei de quase tudo pra te esquecer Mas sempre quando chega a noite eu penso em você Arrumei novas paqueras, não adiantou Vi que tudo dá errado, volta por favor Se eu te magoei, eu te peço perdão Te peço só mais uma chance pro meu coração Vai valer a pena, você vai notar Vai ver que foi tempo perdido Corre, vem me amar Tá grudado, tá escrito, feito tatuagem É paixão pra vida inteira, é amor de verdade Tô sozinho, perco sono, rolo pela cama Volta logo, não aguento, vem pra quem te ama Tá grudado, tá escrito, feito tatuagem É paixão pra vida inteira, é amor de verdade Tô sozinho, perco sono, rolo pela cama Volta logo, não aguento, vem pra quem te ama